Oh, minha Senhora e também minha Mãe, Eu me ofereço inteiramente toda a voz E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou meu coração Consago a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo o que sou desejo que a voz pertença Incomparável Mãe Guardai-me, defendei-me Como coisa e propriedade vossa, amém Como coisa e propriedade vossa, amém Boa noite a todos Estamos aqui no quarto dia da nossa trezena Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A vós, irmãos, que fostes chamados, amados por Deus Pai E guardados em Jesus Cristo, misericórdia, paz e caridade Vos sejam concedidas em abundância Bendito sejais vós, nosso Pai, que nos abençoastes Por meio da Imaculada Conceição de Maria Esposa do Espírito Santo e Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concebeu do Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim segundo a tua palavra Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém E o verbo se fez carne E habitou entre nós Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo, amém Infundi, Senhor, em nossos corações A vossa graça Para que conhecendo pela anunciação do anjo A encarnação de vosso Filho bem amado Cheguemos por sua paixão e cruz A glória da ressurreição Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Recorrendo a Maria Lembrai-vos, ó puríssima Virgem Maria Que nunca se ouviu dizer Que algum daqueles que tenha recorrido a vossa proteção Implorado a vossa assistência E reclamado o vosso socorro Fosse por vós desamparado Animado eu, pois de igual confiança A vós, Virgem entre todas, singular Como a mãe recorro De vós me valho E gemendo sob o peso dos meus pecados Me prosto aos vossos pés Não desprezeis as minhas súplicas Ó mãe do Filho de Deus o manado Mas dignai-vos de as ouvir Propícia e de me alcançar O que vos rogo, amém Deus eterno e todo poderoso Que destes a bem-aventurada Virgem Maria Mãe gloriosa do vosso Filho Como amparo de todos os que a invocam Concedem-nos por sua intercessão Ser fortes na fé Firmes na esperança E constantes na caridade Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Maria passa à frente E pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo, enquanto Jesus falava Uma mulher levantou a voz No meio da multidão E lhe disse Feliz o ventre que te trouxe E os seios que te amamentaram Jesus respondeu Muito mais felizes São aqueles que ouvem a palavra de Deus E a põem em prática Palavra da salvação A primeira bem-aventurança A primeira bem-aventurança presente no Evangelho Exalta justamente a fé de Maria Bem-aventura Bem-aventurada aquela que acreditou Com efeito é pela fé que ela concebe o Filho de Deus Pela fé seguiu e permaneceu junto dele até a morte de cruz Pela fé esperou a ressurreição e a vinda do Espírito prometido Toda a vida de Maria está pois ligada à virtude da fé Como mãe a quem foi concedido Como prêmio da fé Reinar gloriosa no céu Agora trabalha misteriosamente junto a seus filhos Indicando-lhes o caminho da verdade que é Cristo Por isso, desde os tempos antigos Maria é invocada com o título de amparo da fé Todo discípulo verdadeiro traz Maria consigo Como parte essencial de seu seguimento de Jesus Cristo Esta fé é para ser vivida e testemunhada Olhar para Nossa Senhora E reconhecer os passos dados por ela Compromete todos os cristãos Voltemo-nos à Imaculada Conceição Amante Deus Para que pelos méritos de sua grande comunhão Com nosso Senhor Olhe por nós, seus filhos E rogue por nós junto ao Pai de toda a esperança Juntos, nós os cantemos Confiantes A vossa proteção Nós recorremos Santa Mãe de Deus Não desprezeis as súplicas Que em nossas necessidades Vos dirigimos Mas livrai-nos sempre de todos os perigos Ó Virgem gloriosa e bendita Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito ao fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Rosa Mística, Mãe da Igreja Para a honra de vosso divino Filho Diante de vós, implorando a misericórdia de Deus Não por nossos méritos, mas pelo amor de vosso coração maternal Nós vos suplicamos que nos concedais proteção e graça Com a certeza de que nos haveis de atender Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rosa Mística, Mãe de Jesus Rainha do Santo Rosário E Mãe da Igreja Corpo Místico de Jesus Cristo Nós vos pedimos que concedais ao mundo Dilacerado pela discórdia A unidade e a paz E todas aquelas graças Que podem mudar o coração De tantos filhos e filhas Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rosa Mística, Rainha dos Apóstolos Fazei florescer muitas vocações sacerdotais Religiosas e leigas Que propaguem por toda a terra Com a santidade de sua vida E com o zelo apostólico pelas almas O reino de vosso Filho Jesus Cristo E derramai sobre nós A abundância dos bens celestiais Amém Tudo por Jesus Nada sem Maria Tudo por Jesus Nada sem Maria Se viver com o Pai é bom Se viver com o Pai é bom Com o Pai e Mãe que maravilha Se viver com o Pai é bom Com o Pai e Mãe que maravilha Canta a glória do seu nome Conto a todo o seu amor Jesus Cristo Jesus Cristo é vida nova Se viver com o Pai é bom Com o Pai e Mãe que maravilha Se viver com o Pai é bom Com o Pai e Mãe que maravilha Mas que honra é bom Mas que honra é ter a visita Da mãe do meu Senhor Conduzida pelo Espírito Santo Isabel assim falou Mas que honra é ter uma mãe Eu também quero falar Com uma mãe maravilhosa como ela O Pai é bom Eu não vou ficar O Pai é bom O Pai é bom O Pai é bom